Bem que é pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de FIFA Ultimate Team. Exatamente pessoal, neste episódio, vamos fazer aqui algumas coisinhas diferentes, se calhar, não sei. Vamos lá ver o que é que podemos jogar. Peço desculpa, estava já a tentar aguentar esta tosse há muito tempo. Bem, eu posso fazer algumas coisas, posso fazer um torneio online, posso jogar contra a equipa da semana. Não sei, se calhar vamos fazer um torneio online, por que não? Vamos ver o que é que podemos fazer aqui, a decorrer. O que é isto? Posso entrar é? Ah, quero entrar. E agora, o que é que eu faço? O teu plantel não corresponde aos seguintes requisitos de entrar. Número igual dos jogadores de Bundesliga, 11, no 11 inicial do plantel. Mas está, está com 11 jogadores. Está com 11. No 11 inicial do plantel, 11 jogadores. Ah, naturalmente é um dos jogadores da Bundesliga. Deve ser isso. Ah, está bem. Está bem, então fica-se para a próxima. Está bem? Um dia mais tarde, quem sabe. Bem, então, vamos continuar com a época online. Ainda não estreiei aqui a divisão 8. Vamos ver como é que podemos começar. Por acaso já estreei, perdi o primeiro jogo. Mas vamos ver como é que podemos começar. Eu gastei um pacotezinho de... De... Ai, como é que se chama aquela porra? De condição física no Rinaldo. Rinaldo está preparado para o próximo jogo. E vamos lá, então, jogar. Porque é isto que o pessoal está aqui a ver. É o jogo, né? Querem ver, mas jogar. Então, editar plantel. Eu acho que não tenho nenhuma substituição a fazer. Não, não tenho. Vamos contaminar, então. Pesquisar adversário. E vamos lá ver se conseguimos fazer os 3 primeiros pontos e ganhar o 3º título consecutivo. Porque nas divisões anteriores, não só fomos promovidos, como também ganhámos o título dessas 2 divisões. Por isso, foi muito bom. Ganhámos dinheiro extra, não é? Dinheiro extra. Também ganhámos... Ganhá... Opa, sobra zucas. Epa, este gajo tem a química em 100, claro. Isto vai ser um jogo complicado, pessoal. Muito geralmente vou começar um pouco a defesa, se calhar. Como podem ver, isto é um uso inicial muito forte. Todos os jogadores são de ouro. E tem uma química muito forte. Por isso, são um jogo muito complicado. Este gajo ou teceu de divisão, ou comprou pacotes mesmo com dinheiro real, não sei. Não sei, também não me interessa. O que interessa é o Da Costa FC. E... Pá. Vamos, em primeiro lugar, tentar lutar por um empate. E tentar ver o que é que podemos fazer, não é? Já houve um jogo que eu não gravei. Que foi contra uma equipa que tinha 11 inicial do Chelsea. E eu comecei a perder por 2-0 e consegui ganhar 3-2. Fiquei totalmente contente, não é, pessoal? Por isso, tudo pode acontecer. Ele está a brincar. Eu vou-lhe deixar brincar. Cansa-te um bocadinho. Cansa-te um bocadinho, porque eu não vou brincar. Mas este gajo deve ser dos fortes, pá. Este gajo... Olha aqui. Oh, 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 oh. Está bem, está. Gilberto Silva. Vai passar para Alex Telles. A gente já está a ter a posse de bola. Já com muita calminha. Isto não é o que está a acontecer. Não estou já com calma. Não sei por que raio. Estou a passar para os sítios onde eu não quero. Vamos agora passar para Pizzi. Pizzi. Agora, o que é que vai fazer Pizzi? Está a manter a posse de bola. Muito bem. Luiz Adriano. Vai para Rinaldo. Bellini. Bellini passa para Rinaldo. E perde a bola Rinaldo. Mas recupera já a Jeffren. Rorro. Rorro para Bellini. Bellini para Rorro. O que é que podemos fazer? Passar a Gilberto Silva. Gilberto Silva para Alex Telles. Vamos tentar virar o jogo. Ele já está com alguma contenção. Já não está a ir muito atrás dos meus jogadores. O que é que podemos fazer agora? Acho que isso é o mesmo objetivo dele. Para ver se eu subo no campo. Vamos tentar então atacar com Alex Telles agora. Vamos fazer o cruzamento. Muito largo o cruzamento. E muito mau. Estragámos esta jogada. Que tínhamos ali um ponta de lança. Praticamente isolado. E estragámos a jogada com este cruzamento. Foi um cruzamento péssimo. Da parte de Alex Telles. E vamos lá ver se conseguimos então atacar. Conseguimos chegar uma vez à baliza do adversário. Vamos lá ver. Agora Luiz Adriano. Pode ser já o contra-ataque para Wilson e Eduardo. Mas eles são muito rápidos. São muito fortes. Não vai deixar a bola sair. Como seria de esperar. E vamos ter de jogar com muita, muita calma pessoal. Porque isto aqui realmente vai ser... Opa! Ah! Mais um bocadinho apanhavas o Wilson. Vamos jogar com calma. Vamos recuar. Vamos recuar. Não vamos deixar-o subir. A coisa que fizemos agora. Isto vai ser perigoso. Tem o Will e uma bola. Muito bem Rorro a cortar a bola. Rorro segura a bola. E vai passar a Adrien Silva. Que vai agora passar a Rinaldo. Ah! Mal passo. Ai! Falta. Marca falta. Marca falta. Epa! 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 Não! 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 Grande defesa de Rui Patricio. Grande defesa de Rui Patricio. Agora temos de ter muito cuidado neste canto. Eu sei que estou a jogar um pouco a medo. Mas eu não posso jogar ataque-ataque com este tipo de equipas. E pronto. E acontece agora o primeiro gol. Marcado por Juan Jesus. Ainda não se justificava nenhum gol. Acho eu. Mas na minha humilde opinião. Mas agora vamos mudar a mentalidade para atacante. Porque senão. Pronto. Não temos nada a perder. Vamos ter que mudar a mentalidade. Vamos lá ver o que é que podemos fazer agora. Acho que agora é ele que está a jogar com mais calma. Vamos lá então. Tenta atacar. Faz agora o passe. Muito bem. O passe não vai chegar a Adrien por pouco. Ok. Vamos ter que jogar com muita calma. Porque ele tem uma grande técnica de bola. E eu ainda não sou muito bom a defender neste FIFA. Como já puderam ver noutros episódios. E tenho que ter cuidado. Eu era bom a defender nos FIFA's antigos. Neste aqui não sou. Neste aqui ainda não sou muito bom. Ah fogo. Acho que não saiu na totalidade. Vamos lá então. Manter a calma. Tudo pode acontecer. Faz o lançamento longo. Vai agora Ronaldinho com a bola. Ele está a fazer o mesmo tipo de jogo que eu. Está a fazer com a minha equipa suba. Ou que me nerve. É uma boa tática. A posse de bola. E muito bem. Mas depois acontecem coisas como estas. Cuidado. Vai o Luciano Eduardo para o contra-ataque. Chuta. 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 E fogo Tiago Silva. Ele tem a defesa muito organizada pessoal. E agora estes contra-ataques vão ser mortíferos. Muito bom o corte Bellini. Mas também não consegue recuperá-la. Vamos lá ver então o que é que a nossa equipa pode fazer. Mais um bom corte de refren. Cuidado refren. Pode sair a jogar para o Luciano Eduardo. E vai agarrar Diego Alves. Ok. Nós estamos a responder bem ao gol. Só que a defesa dele é muito forte. Ah porra. Enganou-me o gajo. Ai ai ai. Isto foi falta. Mas fora da área. Certo. Exato. Mas não deixa de ser um livro perigoso. E não me admira que ele vá marcar diretamente. Não. Não marcou. Enganou-me. Vai a bola Rui Patricio. Está à espera de quê? Não é para o trabalho de Luísa. Ok. Então já justifica. Ok. Tem a bola Luís Adriano. O que é que vai fazer Luís Adriano? Ok. Vai cruzar. Cruza. Muito longo. Temos de ter nós a bola. Vai agarra agarra. Ah porra. Ok. Vai a bola. Vai a bola. Hum. Pá. Isto. Eu a defender ainda sou uma nódoa. Vai vai vai. Vai aí. Alex Telles. Vai a bola. Ah. Não. Porra. Está muito complicado este jogo. Vai Bellini. Bellini perde Jeffran. Jeffran. Tenta já jogar na frente para Luís Adriano. Ah. Não consigo. E aí a sério. Que caga que ele teve. Então isto foi o quê? Ó. Deixavas a jogar árbitro. Ó pá. Fogo pá. Tinha aqui um lance de contra-ataque muito bom e... E tu impedes-me de jogar. Onde é que já se viu uma coisa destas? Ok. A bola está a nossa. Bom passo para Rinaldo. Devolva. Eu queria que fosse para o Jeffran. Mas não foi. Está bem. Vai. Cruza. Cruza Bellini. Bellini. Mas não vai agarrar. Pronto. Já estaria de esperar. Vamos lá ver o que é que podemos fazer então agora. Ok. Estava a adivinhar. Bom corte de rouro. Alex Telles tem a bola. Vamos lá ver o que é que se pode fazer agora. Isto agora a equipa dele é muito forte defensivamente. E vai ser complicado. Vai Pizzi. Muito bem Pizzi. Rápido Pizzi. Cruza Pizzi. Ah. Porquê é que saíste do sítio? Ok. Rinaldo. Chuta. E ao lado. Ok. A nossa equipa está sem sombra de dúvidas a discutir o jogo. Está a catarco. Se calhar não devíamos ter tido medo. Já. Ao início. Mas pronto. Mais volta a ar-te nunca. Vamos tentar então reagir ao gol. Quer dizer. Reagir já estamos. Só que vamos tentar marcar o gol do empate. Vamos lá ver. Ele é muito forte tecnicamente. Corta Rinaldo muito bem. Não consegui impedir o lançamento. Vamos lá então. Ver o que é que se pode fazer então. Desta equipa vai. Já sabia pá. Mas para aceitar. Já sabia que ele ia mandar o lançamento para ali. Epa. Grande defesa do Rui Patricio. Alex Teles corta muito bem. E evita o canto também. Ou o cruzamento do jogador da equipa deles. Vamos lá então. O que é que eu faço aqui? Pai isto é. Vai para cruzar. De certeza. Bom corte. Se ele entrasse na área. Podia ser muito perigoso. Ele marcou de canto. Vamos tentar evitar que ele marque novamente. Ai 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 ai. Não 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 não. Não não não. Não e não. Mas era fora de jogo. Achou. Ok. Vamos lá então. Marcar o pontapé de baliza. Vai a Refran. Vai. Vai. Luiz Adriano. Ah porra. Canto, canto, canto. Olha pá. Fogo. Está muito complicado passar por esta defesa. Esta muralha pá. Ah. Estão a ver? É muito forte a defesa dele. Vai ser complicado marcar contra ele. Vamos lá ver o que é que se pode fazer. Opa. Isto vai ser fora de jogo. Provavelmente não. A sério que eu. Eu odeio estes árbitros neste FIFA pá. Apitam sempre quando uma equipa está a atacar. Ah pá. Fogo. Eu acho que as justificavam o empate. Sinceramente. Fazemos mais remates à baliza. Só que nós temos conseguido fazer alguns lances de perigo. Só que não estamos a conseguir às vezes chegar ao remato. porque a defesa dele impede. Vamos tentar jogar com cabeça. Vai Pizzi. Vai muito bem Pizzi. Pode ser no ataque. Pizzi agora para a Adriane. Adriane. Para o Luiz Adriano. Pode chutar o Luiz Adriano. E defende o Diego Alves sem nenhum problema. Uma defesa fácil. O que é que vai fazer? Olha os 6 segundos pá. Está para achar. Está a fazer tempo. Ok. Está a nossa. Vamos tentar. Bora. Jeffran. Para Bellini. Ah porra. Vamos lá. Corta a bola. Muito bem Rojo. Tem sido uma defesa muito importante na nossa equipa. Patricio. Vai tentar fazer o passo. Não conseguiu. Atento Rojo. Põe a bola na frente. Não conseguiu. Mais uma vez. Temos novamente a bola. Vai Bellini com a bola. Tenta sair no ataque. Muito longa. Muito longa. Ah porra. Podia ter conseguido apanhar aquela bola se estivesse mais a tempo. Ok. Vai sair no contra-ataque. Ah. Fogo. A sério. O gajo até nisso tem sorte. Vamos lá. Tentar agarrar a bola. Ah porra. O gajo é muito forte tecnicamente. Eu defensivamente ainda sou um pouco fraco. Vai 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 vai. Muito bem. Vamos sair a jogar. Vai. Passo longo. Também são rápidos os defesas dele. O que é que foi isto? Falta para quem? Para mim né? É para mim a falta. O quê? Estava a discutir a bola. O meu jogador nem fez nada. Vai. Sai a jogar. Sai a jogar. Ah porra. Fogo. Ele é muito forte defensivamente. Ah porra. Fogo. Podia ter esperado. Ah. Isto está a ser muito complicado pessoal. Epá. O gajo passou. Pera. 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 Boa. Atrapalhou-se. Muito bem. Vamos sair no ataque. Contra-ataque. Luís Adriano. Vai Luís Adriano. Agarra a bola Luís Adriano. Ah pá. Muito rápido. A defesa dele é muito rápida. Tem um bom controle de bola e é muito rápida a defesa dele. Vamos lá. Segurar a bola. Ah. Sério que não consegui pôr a bola fora? Bom corte de rojo. Grande corte de rojo. Tem sido um defesa. Estou farto de repetir isto. Mas tem sido um defesa muito bom na nossa equipa. E importante. Vamos lá então. Vamos lá então. Ah pá. Não era para aí o passo. Oh burro. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Eduardo. Ah pá. Tive medo pá. Ah. Tenho que começar a aprender a rematar de primeira coisa que não tenho feito muitas vezes. É pá. Não vi aquele jogador pá. Que mais estúpido que pareça. E agora é o ataque. E é o 2-0. Não merecíamos este gol sem sobra dúvida. Este gol não. Não foi merecido. Não merecíamos freio este gol. Um balde de água fria. Não é fria. É mesmo gelada. E pá. Isto agora desmotivam-nos por completo. Ainda podíamos ter a hipótese de empatar. Agora já não temos. Porque este jogador decidiu marcar o 2-0. Isto então vai se tornar um pouco complicado para a nossa equipa pá. Porque começar a época com duas derrotas é... O objetivo já não é mesmo. Temos de começar agora a pensar na manutenção e não já na promoção. Vamos lá ver o que é que podemos fazer. Passa a bola. Pá. Tenho de jogar pá isto. Estas equipas muito fortes pá isto. Devia de ser melhor selecionado. Porque a minha equipa nunca na vida... Só mesmo com muita experiência é que... Se ganhar uma equipa destas com a minha equipa, né? Temos de ser honestos. O FIFA não está a saber dividir as equipas, né? Vamos lá então. Bellini. Agora, Jeffran. Vai Jeffran. Não conseguiu. Vamos lá. Bellini. Muito bem segura. Agarra. Ah, Fonix. Ah, Fonix. Pá. Ele com as fintas estraga tudo. É, não deixe. Não deixe. Não deixe, Patrício. Não agarravas essa, Patrício. Oh, pá. Por amor à santa. Tu agarravas essa, oh, Rui Patrício. Bem, isto está-se a tornar muito, muito complicado. Oh, Patrício. Tu agarravas essa, meu. Oh, pá. Fonix. Eu já estou desmotivado, sem sobre a dúvida. Agora ele vai fazer a tempo. O que é que eu vou fazer então? Olha, poupar os jogadores para o próximo jogo. Que remédio tenho eu, né? Vamos pôr a nossa arma secreta, o Nimmel, e vamos ver se conseguimos então reduzir. Reduzir, pelo menos, para 3-1, né? Olha, olha, olha. Chuta. É, pá. Ganha o canto ao menos. Vá lá. É porque acho que não merecíamos estar a perder por tanto. Digo já. Não merecíamos. Acho que o empate justificava-se. Pai, eu fico triste assim quando estas coisas acontecem nos jogos. Mas vamos lá ver o que é que pode acontecer. Nada acabou ainda. Tenta disputar a bola. Tenta disputar a bola. Vai, não tenhas medo. Disputa. Muito bem, Rorro. Ai, ai. Sim, muito complicado. Olha, Rorro agarra a bola. Muito bem, Rorro. O que é que pode fazer Rorro? Nada. Não faz nada. Ok. Pai, não. Assim, também, estás-me a partir aqui para toda. Também não admito. Vá. Vamos, vamos. E forjeceste-me. Agora eu vou marcar o golo. Olha, olha para mim. É marcar o golo. Oh, 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 oh. Olha eu marcar o golo. Olha eu marcar o golo. Ah, eu não acredito. Fogo. Que injustiça. Ah, eu vou brincar um bocadinho. Por que não? Vamos lá. Ah, ah, ah. Queres o quê? Ah, ah, queres o quê? Ah, ah. Olê. Ah, deu para brincar um pouco. Já que a derrota está garantida, brinquemos um bocadinho. Olha, queres ver o que ele vai fazer o mesmo? Ah, queres brincar? Ah, mas não saís com o guarda-redes. Estás com medo de alguma coisa, né? Tu próprio sabes que não merecia estar a ganhar por tanto. Hum, ai, ai. Estou com uma azia que não me passa pela cabeça. Hum, toma, embrulha. Patrício resolve. Toma, mais uma rocha aí do horror. Oh, mas deixa fazer falta. Seu porcalhão. Agora vou marcar. Ah, é? Então toma lá esta. Toma lá, embrulha, para não estar mais esperto. Ai, ai. Mesmo assim o resultado é injusto, pá. Eu merecia estar a ganhar. A ganhar não, empatado. Estou a justificar o seu empate. Eu domino a primeira parte, só que na segunda parte fui eu, pá. E por explosão de partes, acho que... Devíamos ser os dois. Brinca muito brinca. Brinca muito brinca. Olha, olha mais um. Para não andares a brincar. Só para não andares a brincar. Agora vai girar a minha repetição, que também ainda há pouco tive a ver a tua. Toma lá, embrulha. Ai, ai, ai. Então já não brincas? Estava a gostar da tua brincadeira. Alguma coisa neste encontro? Não, 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 não. Pelo horror que não passas. Ah pá, Fónix, meu. Que eu quero trocar de jogador e isto não deixa. Ah, vai, vai, sai a jogar, sai a jogar, sai a jogar. Vamos lá. Último lance. Ah, filho da mãe. Está bom, olha. Já foi melhor que nada. Mas não merecia perder. Isso digo já... Digo já com todos os dentes que tenho na boca. Não merecia perder este jogo. Ai, ai, ai. Se não tivéssemos ferido aquele terceiro golinho, estão a ver? Ficava 2-2. E olha, o Carmo é lixado. Que ele com brincadeirinhas ia se lixando. Mas pronto, pessoal. Espero contar com o vosso feedback sobre este vídeo. E o que estão a achar do FIFA Ultimate Team. Que alterações devo fazer no plantel ou não. E conto tudo o que o vosso gosto. Para ajudar a crescer o canal. E a série em si. E espero que tenham gostado deste episódio. E vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Até à próxima. E aí E aí E aí